Música 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 Que foi Vem A terra Cofar One, two, one Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam medo estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No toque de metade estava esquecido O cego batimento estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Bateram nele estava esquecido Cuspiram nele estava esquecido No toque de metade estava esquecido No toque de metade No toque de metade E o amor eu vi aqui Só para dizer que eu não perdi o amor Cada palma da volta Cada palma da volta Cada palma da volta Eu não perdi A sua história já estava As duas mãos lá em cima Vai, 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 vai Vamos, divina Rebels 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 Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Está ligado, vai ao meu tempo Que viva as palavras A palavra ao nome do Senhor Pode sentar A palavra